Vamos pular agora para a economia? Francine Mendes está chegando por aqui no BG. Você que pensa em fazer uma previdência para os seus filhos, pode ser um caminho sensacional. Não só para a gente, né, Fran? Tudo bem? Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Bom, semana passada nós falamos aqui em como fazer previdência. Escolhemos aqui de quem que a gente quer depender, né? Se é do governo, se é de um outro ou se é de nós mesmos. E a grande maioria decidiu depender de si mesmo, porque depender dos outros, olha, é ficar refém das escolhas dos outros e não das nossas próprias escolhas. Então, eu quero falar hoje com você, papai e mamãe, que tem a oportunidade de fazer com que o tempo trabalhe em favor do seu filho. Quando começar a fazer previdência privada para o seu filho? Você já pensou sobre isso? A minha resposta é desde ontem. Você pode fazer previdência privada para o seu filho desde que ele nasce. Exatamente. A partir de quando a criança tem CPF, você já pode abrir conta em banco e conta em plataformas de investimentos para essa criança. Qual é o benefício dessa estratégia? O benefício é você ter o juro composto, lembra? Dita por Albert Einstein, que seria a oitava maravilha do mundo, trabalhando em favor do seu filho. O que significa isso? Que aquilo que você investiu para o seu filho pode ser multiplicado por 5, por 10, enfim, por inúmeras vezes, para que seu filho consiga e conquiste, quando tiver a atingir a maior idade, uma certa independência e autonomia para poder escolher. Imagina o que ele quer fazer. Quem sabe o seu filho queira estudar numa universidade interessante? Quem sabe o seu filho queira abrir seu próprio negócio? Isso tudo a partir de muito pouco por mês, sendo que os papais precisam de disciplina, paciência e responsabilidade com o futuro dos seus filhos. É só isso que exige essa estratégia. O que você está ensinando ao seu filho também? É ser responsável com as suas finanças, com as dele e muito mais, ensinando o seu filho a ter educação financeira desde cedo, ensinando o seu filho a escolher onde é que ele vai alocar os recursos dele, transferindo essa responsabilidade. Então, como que o seu filho deve fazer a previdência privada? Nesses produtos que você encontra aí nos seus grandes bancos? Obviamente que não. A gente já viu aqui também na semana passada que grandes bancos, grandes instituições acabam cobrando muito na taxa de administração. Se você vai fazer uma previdência privada para o seu filho, por exemplo, aí ao longo de 10, 15 anos, imagina quanto você poderia pagar de taxa de administração. A minha dica aqui hoje é que previdência privada para criança, você faça 100% em renda variável. Eu tenho dois filhos, a Lara, de 11 anos, e o Luca, de 9 anos. Ambos têm previdência privada, mas em renda variável, ensinando o seu filho de fato investir na economia e aumentar a produtividade do país. Eu sei que isso parece ser muito distante do nosso horizonte, e para isso eu quero fazer aqui um convite para todos os papais que estejam preocupados com o futuro dos seus filhos. Eu vou disponibilizar toda a equipe aqui da Elas que Lucrem. Semana que vem, no dia 29 do 6, na próxima terça-feira, às 18 horas, papai e mamãe, para ensinar você, ensinar seu filho a investir, investir com ele e para ele a partir dos 7 anos. Para todos vocês que querem essa aula de uma hora gratuita, ensinando o seu filho a ser investidor desde cedo, e você é gratuita, viu? Só para quem está assistindo o BG, você vai na última foto lá do Elas que Lucrem, vai lá, arroba Elas que Lucrem, coloque a hashtag Eu Quero, que eu vou mandar um link para vocês, para uma hora, com toda a equipe Elas que Lucrem, ensinar seu filho a fazer a sua previdência privada, para que tenha independência desde cedo. Não deixe de pegar seu celular aí agora, Instagram, arroba Elas que Lucrem, hashtag Na Última Foto Eu Quero, a gente vai mandar esse link para que você, papai e mamãe, preocupado com o futuro do seu filho, garantam a eles um poder de escolha e é um poder que de fato é uma herança que você pode deixar para o seu filho e, consequentemente, seu filho vai ter essa tal liberdade que a gente sempre sonha desde cedo. Obrigada, Polito!